no nosso Brasil. Deputado Ricardo Silva, seja muito bem-vindo aqui à nossa rede social. André Janones, primeiro, o relatório está em minhas mãos, em primeira mão para todo o Brasil. Você que é aposentado, pensionista, você que tem um parente que é aposentado, pai, mãe e avô, compartilha essa live porque a informação é de agora, em primeira mão, o relatório do projeto que institui o 14º salário para aposentados e pensionistas está sendo apresentado nesse momento. Uma pausa antes de V. Exª ler o seu relatório. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, então já se inscreva aí no canal, se você não é inscrito, deixe o seu like para ajudar no vídeo, deixe o seu comentário, se puder compartilhe e vamos para a informação que diz assim, O 14º salário pode ser pago a qualquer momento para aposentados e pensionistas. O 14º salário do INSS foi criado em 2020, quando começou a pandemia, através do projeto de lei 4.367 do ano de 2020, que prevê o pagamento do abono extra para 2020 e 2021. Como não aconteceu em 2021, ele quer o pagamento agora para 2024 e também para 2025, beneficiando assim os aposentados e pensionistas do INSS. O projeto de lei, ele tem a autoria do senador Pompeu de Matos. O novo benefício também consta no projeto de lei 3.657 do ano de 2020, de autoria do senador Paulo Paim. Em junho de 2022, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retirou de pauta da decisão, apreciando assim o texto para uma nova análise. O 14º salário, ele vai ajudar a diminuir os impactos negativos na situação financeira das famílias aposentadas, que durante a pandemia deixaram de fazer as consultas de rotina por meio de contágio e acabaram prejudicando ainda mais sua saúde e tendo mais gastos com medicamento. Além disso, o auxílio também impactará na economia, ajudando assim a minimizar os prejuízos financeiros que a pandemia causou no país. E o valor do 14º salário será de 1 até 2 salários mínimos, o mesmo valor do benefício, ou seja, de R$ 1.412,00 até R$ 2.824,00 neste ano. Esse é o valor da parcela do 14º salário para este ano. E, segundo informações do INSS, caso seja aprovado, quase todos os grupos vão receber essa parcela do 14º salário. São quase 35 milhões de aposentados e pensionistas que estão aptos a receber esse benefício aí do INSS. PSE. 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 Obrigado.